Mais uma com selo de qualidade, Aurivan CDs, o canal das novidades. E a sua segunda edição do Face e Face. E a sua segunda edição do Face e Face, o canal das novidades. A sua segunda edição do Face e Face, o canal das novidades. A sua segunda edição do Face e Face, o canal das novidades. A sua segunda edição do Face, o canal das novidades. A sua segunda edição do Face, o canal das novidades. A sua segunda edição do Face, o canal das novidades. A sua segunda edição do Face, o canal das novidades. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se acorde o nordeste, já vale pra essa moçada O baile é face e face It'll be alright 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 It's alright It'll be 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 alright It's alright It'll be 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 alright It's alright It's alright It'll be 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 alright